Gente, clientes do Plano de Saúde Unimed foram pegos de surpresa agora nesse fim de semana com a informação de que o Hospital Arthur Ramos foi descredenciado da rede de atendimento do Plano. Sobre esse assunto eu falo ao vivo com o repórter Leandro Santiago. Leandro, é com você. Pois é, né Douglas? Tem essa questão aí sobre o Plano de Saúde e fica também aquela pergunta, né? Como é que fica a situação de quem tem o Plano de Saúde e normalmente é atendido por aquele hospital? Para falar sobre isso eu estou aqui com o Juliano Pessoa, advogado, para falar mais. Doutor Juliano, bom dia. Nessa situação, como é que fica, por exemplo, tem pessoas que estão fazendo tratamento no hospital e o Plano já não atende mais naquele hospital. Como é que fica essa situação? Bom dia. Bom dia, bom dia quem nos assiste, bom dia Douglas. Veja só, é interessantíssima essa pergunta para a gente esclarecer. É natural que as pessoas fiquem ansiosas ouvindo esse tipo de notícia, mas geralmente essa é a determinação da própria Agência Nacional e da lei, nove meses ficou meio que regulamenta esse tipo de mercado, que os pacientes internados, eles não devem sofrer qualquer tipo de prejuízo por isso. Não só os pacientes internados, como aqueles pacientes em tratamentos contínuos dentro da instituição. Então a própria instituição, por meio de nota, a imprensa, divulgou que esses pacientes estarão devidamente preservados como manda a legislação e como manda as regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E é provável que nesse tipo de situação a ANS de repente passe a acompanhar essa situação de forma mais próxima para poder resguardar o direito de todos os beneficiários envolvidos. Naturalmente porque se trata de uma rede hospitalar importante aqui na cidade, de grande relevância, e muitos beneficiários estão ligados a essa operadora também que está vinculada a essa situação. Então naturalmente a agência deve participar ativamente desse tipo de processo. Nesses casos, por exemplo, a gente já viu em outros casos, por exemplo, de plano de saúde, muitas vezes o hospital querendo, se não interromper tratamento, mudar tratamento, diminuir o número de sessões, entre outras coisas. Isso pode ser feito nesses casos? Não deve ser feito, como nós achacamos. Quem sabe qual é o tamanho do tratamento, a dimensão do tratamento, é o médico assistente que está diretamente ligado àquele paciente. Não cabe nem a operadora, nem a instituição hospitalar intervir diretamente nesse tipo de situação. Caso isso aconteça, nós recomendamos, inclusive, que o paciente busque ajuda. Primeiro, reportando o caso para a ANS, para poder abrir uma reclamação em face daquela situação que está ocorrendo, e a ANS virá requerer ali as informações devidas, tanto da instituição, se for o caso, como da operadora diretamente. Então não deve haver esse tipo de interferência. Quem sabe qual é o tratamento do paciente, é o médico que está ali direcionando aquele paciente. Por exemplo, aquele hospital, cobrar algum valor financeiro, muitas vezes a pessoa está numa emergência, não tem muito como fazer essa reclamação, porque é um momento de urgência. Como é que ela deve agir? Paga? Passa o cheque? Como é que faz? Olha, primeiro que exigência de calção para atendimento de urgência e emergência, isso é crime, é prática criminosa prevista em lei. Então não deve existir, pode ser algum tipo de situação. Naturalmente, se o paciente se deparar com isso, ele deve assinar qualquer coisa. Ninguém vai privilegiar as questões financeiras e econômicas em face de uma pessoa que está necessitando ali de assistência à saúde. Então assina, se resguarda, tenta fotografar, tenta filmar, tenta gravar esse tipo de situação que é indevida, é ilegal, e depois se busca reparar esses prejuízos junto ao Poder Judiciário. O que não pode é a pessoa ficar desassistida, mas a instituição envolvida nesse tipo de situação tem ciência plena de que isso não pode acontecer, em hipótese alguma, esse tipo de prática é vedada pela legislação e não deve acontecer. Inclusive, em relação, trazendo para esse caso concreto que nós estamos abordando, casos de urgência e emergência também permanecerão sendo assistidos por hora. Então não haverá interferência nesse sentido, não deve haver. E se houver, deve ser reportado em meio de tratamento para a ANS e para a própria operadora vinculada. Tá certo, obrigado pelas informações. Então fica o recado aí para você que é usuário de plano de saúde e agora fica muitas vezes preocupado como é que fica a questão do tratamento. Então, a princípio, não é para mudar. Segundo a lei, não se deve mudar. Mas se tiver qualquer problema, procure as autoridades. Volto com você, Douglas. Valeu, então. Muito obrigado, viu, Leandro, pelas informações. Eu estou julhando também informações importantes, porque assim, você falou muito, né, esse fim de semana sobre esse descredenciamento. Obrigado, então. Valeu, Leandro. Abraço. Até daqui a pouco, hein.